Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, o lugar que recentemente encarnou o bruxão da massa e a gente tem trazido bastante coisa sobre o jogo, agora que ele recebeu um patch da nova geração. Antes de começar, eu quero dizer pra vocês que sim, pessoal. Eu tô lendo todos os comentários e eu agradeço demais vocês que estão comentando nos vídeos, tá? Isso me motiva muito. Obrigado. Muitas das vezes, né, pela correria eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio sim, tá? Então, obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela força que vocês vêm me dando nesses vídeos, pessoal. Aliás, eu tenho visto também bastante comentário, né, sobre o mau desempenho do jogo na versão do PC, perca de save e outras coisas mais, né, galera? Eu não tenho como responder pela empresa que fez o jogo, tá? Mas eu olhei as publicações mais recentes dos caras no Twitter e, ao que tudo indica, eles estão cientes desses mesmos problemas e estão trabalhando pra entregar aí a melhor experiência possível o mais breve que eles puderem, tá? Vamos aguardar. Dito isso, no vídeo de hoje eu quero falar tudo e mais um pouco sobre o traje do lobo esquecido, mais conhecido como o traje, né, a armadura da série The Witcher da Netflix. Como já mostramos em vídeo aqui no canal, né, o jogo trouxe muitas novidades nessa nova versão e, dentre elas, uma missão completa que resulta nos diagramas da armadura e também espadas da série da Netflix. Se você não viu esse vídeo, o cardzinho tá passando aqui e depois, né, fica o convite pra você ver lá toda a missão completa que a gente fez, tá? Antes de começar, eu venho aqui pedir aquele sinal ar de violento no botão do like ainda no início do vídeo, que ajuda demais, tá? Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir esse tema em questão e se ainda não é membro do canal, avalie a possibilidade de dropar um trocadinho pro seu bruxo por mês, valorzinho pequenininho de um cafezinho e com isso, né, além de me ajudar muito, você ganha benefícios exclusivos aqui no canal. Bom, a primeira coisa é saber como pegar essa armadura, né, como pegar os diagramas. Como eu comentei no início, essa armadura, ela pode ser adquirida na missão de nome Na Sombra do Fogo Eterno, que pode ser iniciada exatamente nesse ponto do mapa onde eu tô mostrando pra vocês aqui pós-atualização do jogo pra versão 4.0. Isso tanto na versão da geração nova como na versão da geração passada. Então, sim, essa missão, essa armadura, essas espadas, elas estão disponíveis pra quem tá no PlayStation 5 e Series X como também pra quem tá no PlayStation 4 e Xbox One, tá bom? PC, não sei nem falar, tá tudo certo, é isso aí, beleza? Eu sei que muita gente tem essa dúvida e tal. Tá tudo certo, pessoal, tem pra todo mundo. Chegando ali, nós vamos encontrar um clérigo do Fogo Eterno pedindo ajuda. Ao terminar a missão, nós vamos conseguir os diagramas pra montar a primeira versão da armadura e também das espadas. Assim que você concluir nessa missão, você precisa ir pra Kaer Morhen, beleza? Exatamente nesse ponto que eu tô mostrando aqui pra vocês também. E aí você vai precisar ler duas cartas específicas. Uma do bruxo Osmund e outra do Vezemir. Assim que você lê esses dois bilhetes, essas duas cartas, você vai ganhar os diagramas das versões Grão-Mestre e Obra-Prima do traje e armaduras também, tá? A versão padrão do traje, ela mostra o conjunto que a gente vê o Geralt usando na primeira temporada de The Witcher na Netflix. E a versão Grão-Mestre é a armadura que a gente vê na segunda temporada. Eu espero que quando a série atualizar com mais armaduras e tal, elas venham parar aqui também, né? E aí Como vocês podem ver Nesse vídeo, ambas as armaduras Elas são muito bonitas E dá aí um ar completamente Enriquevel no personagem Fala que não, várias vezes eu estou andando Com o Geralt assim de costas Parece o próprio personagem da série Isso é bem legal A primeira versão da armadura Ela obriga o jogador a ter o nível 20 Como mínimo para usar, beleza? Todas as peças dela são desse nível Então um jogador que estiver começando agora Talvez não consiga usar Mas fazendo aí as missões principais Missões secundárias, você vai chegar lá, tá? Eu estou passando rapidamente pelas peças Para que vocês possam ver cada um dos atributos Mas vale ressaltar Que para liberar as vantagens bônus Obrigatoriamente a gente tem que aprimorar o traje Até o nível Grão Mestre, beleza? Para montar essa armadura em questão Você precisa de itens que podem ser comprados Nos próprios ferreiros Na sua maioria, tá? Alguns deles, por exemplo, como Pele de Monstro Você consegue desmontando itens como couro de necrófago Couro de berserker, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida Sobre como conseguir algum dos itens Para montar esses trajes Vai nos comentários Fala lá Que eu vou tentar, né? Responder todo mundo, beleza? Se eu ver que bastante gente tem dúvida Eu acabo fazendo até um vídeo e tal E sana dúvida de bastante gente Agora A versão Grão Mestre do traje É a que eu atualmente estou usando E eu acho ela mais bonita, velho Cara, os detalhes dela são bem legais E claramente ela é mais forte Que a versão inicial Isso é óbvio, né? Aqui eu estou passando pelas peças também E você pode observar os atributos De cada um pausando o vídeo e tal Lembrando que nessa versão Como eu comentei há pouco A gente pode usar os bônus das peças Que vai desde aumentar a duração das poções Em 7% a cada parte do conjunto equipado Somando um total de mais 42% Né? De duração E também causar dano adicional Aos inimigos afetados pelo sinal Irdem Então claramente é um conjunto Com foco em poções E no sinal Irdem em específico, tá? Se for a sua praia Tá aí uma boa pedida Para você usar também As espadas Elas também são boas Elas não são espadas Que você jogaria fora não, tá? Eu usaria de boa, tranquilo As espadas A espada, né? De prata, por exemplo Ela causa um dano Que varia de 472 a 576 Nessa versão Grão Mestre Nos dando vantagens como Mais 10% de intensidade do sinal Mais 7% de ganho de adrenalina Mais 35% de bônus De acerto crítico, né? É bastante bônus Mais 15% de chance De chance De acerto crítico Mais 10% de chance De causar sangramento Mais 10% de experiência adicional Mais 10% de experiência adicional Contra a classe dela Que é monstros Contendo também 3 slot para runa E obviamente passiva De encantamentos, tá? A espada de aço Ela nos dá Um dano que varia de 335 a 409 E vantagens como Mais 7% de intensidade do sinal Mais 10% de ganho de adrenalina Mais 20% de dano bônus De acerto crítico Mais 7% de chance de acerto crítico Mais 5% de chance de causar sangramento E por fim Mais 10% de experiência adicional Contra a sua classe Que é humanos Humanoides Galera São muito boas Na minha opinião Lembrando que Esse traje Na qualidade Grão mestre Também tem nível 20 Como mínimo Obrigatório E os ingredientes Para forja Também são de boa É possível comprar tudo No Nos caras que forjam Tal as armas Principalmente Naquele maluco Que forja Lá em Na DLC Blood and Wine Tá ligado Lá em Tucson Ele é o melhor ferreiro que tem Mas caso você não tenha acesso A DLC ainda Você está começando o jogo Você pode comprar Bastante desses itens Tranquilamente Um item que eu precisei E eu não tinha na hora Era o ovo de monstro E esse ovo de monstro Em questão Ele pode ser extraído Desmontando Ovos de qualquer Monstro Qualquer bicho Que você matar no jogo Por exemplo Aqui em Skellig Exatamente nesse ponto Que eu estou mostrando Para vocês no mapa É possível encontrar Uma porrada de arpias E elas dropam ovo Tá Você pode conseguir O ovo de arpia Matando elas E também detonando O ninho que existe Nesse mesmo lugar Tá vendo aí Feito isso É só você ir Em qualquer ferreiro Tá E escolher a opção Desmontar Você desmontando O ovo de arpia Você vai conseguir O ingrediente O ovo de monstro E com isso Forjar a espada No nível Grão mestre Se eu não me engano É a espada de aço Que vai exigir isso Em algum momento Fica a dica aí O que eu posso dizer Para vocês pessoal É que Repito Na verdade Eu usaria Tranquilamente Esse equipamento Completo de grão mestre No jogo O pando Ele é o máximo Em todos os sentidos Possíveis Com runa Encantamento Porque além de bonito Ele é um traje Com bons atributos E eu não vejo nada Que realmente Possa desabonar O seu uso Na minha opinião Ele veio para agregar O jogo Mas e você O que você pensa Do traje em si Essa é a minha opinião Você está usando também Pretende usar Gostou dos atributos Me conta tudo no vídeo E me diz também Se esse tipo de vídeo Está te ajudando É você quem dita O norte Que eu preciso seguir Aqui no canal Então a sua opinião É para lá De importante Galera Eu vou ficando por aqui É isso que eu tenho Para mostrar Espero que tenha te ajudado Até a próxima Se Deus quiser Valeu